Uau, Luca, tá dando até dó. Aqui, vambora. Não vamos alugar nenhum na superfície, ouviu? Tudo aqui em cima é incrível. Anda. O ar! As nuvens, o céu, o sol. Uou, não olha direto, doido. Tô zoando, quero ver você olhar direto. Você já foi na Vila dos Humanos? Já. Vai se acostumar. Uou! Tchau, tchau! Ei, chuta aí a bola! Alguém teve sorte hoje. Ei, deixa eles em paz. Fobre, gente. Funda aí seu clube. De inúteis. Meu nome é Julia Marcovaldo. Os excluídos têm sempre que se ajudar. Os ex-queridos? Esse é o meu pai. O que você acha que ele faz com isso? Mato tudo que nada. Sua vida é tão mais legal do que a minha. Existem milhões de coisas que você acha que não pode fazer. Tudo que precisa é de uma chance pra tentar. A Disney Pixar. Alguma coisa tá cheirando mal. Isso é muito perigoso. Vão ver a gente. Sei o seu problema. Tem um Bruno aí em você. Um Bruno? Fala silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Alto. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho. Isso, agora vamos nessa. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Luca. Qual é a sua estúpido? Aí, fala aquilo que eu te ensinei. Qual é a sua estúpido? Estreia exclusiva em 18 de junho. Só no Disney Club. fulfillmento? É isso, agora vamos lá. Não, tá tö MAW 2017. Se inscreve-se.